Pessoal, hoje eu tô aqui nesse vídeo pra mostrar pra vocês a minha nova arminha de Airsoft, sim Eu comprei uma nova arma muito da hora pra brincar com meus amigos, óbvio, mas tem que brincar com proteção Aí eu ainda falto comprar as proteções pra brincar com o Thales, pra brincar com o Pedro, com o Keybox Mas eu vou comprar... Ah não, começou a chover, mas é chuva de verão Eu acho que eu vou aqui pra baixo da árvore pra me continuar falando com vocês, é isso Ai caraca, tá, eu espero que essa chuva passe logo Mas como eu tava falando, eu comprei essa arminha aqui, ó, pra brincar com meus amigos de guerrinha A gente faz um Free Fire na vida real, é... Só que, como eu falei, eu tenho que comprar as proteções pra isso E eu não comprei ainda, mas pra me fazer isso, eu preciso que você deixe o like nesse vídeo, se você não deixou ainda E se você for novo aqui no canal, se inscreve aí e ativa o sininho E se você curte arminhas assim, comenta aí, arma Porque eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? E outra coisa, eu faço live todos os dias na StreamCraft É um lugar onde eu faço live e me divirto com todos vocês Então, me segue lá pra você poder assistir minhas lives, fechou? O link tá na descrição do vídeo É, tá aí embaixo Vai aí embaixo e me segue lá, fechou? Pra você não perder nenhuma live Mas agora eu tenho que ir lá comprar logo essas roupas E olha só, ó, pá Nossa, é muito da hora essa arminha aqui Caraca, dá pra brincar de montão E fazer até um Free Fire aqui na nossa rua Uma competição de quem acerta assim, o alvo Acerta ali naquela tocha Pá Ia ser da hora aí, eu acho que ia ficar muito legal E eu acho que vai ser muito top mesmo Eu brincar com meus amigos, assim, ó Opa É... Olha só que tem uma policial ali, né? Acho que eu não recomendo Opa, 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 opa Oi? O que é isso na sua mão, mocinho? É uma arma Ah, e você tem quantos anos? Eu tenho... 18 Não, mentira, eu tenho 15 Você tem... Você tem licença pra ter essa arma? Não, ué, eu não precisava de licença Pra que licença? Licença aí que eu quero passar Mentira Ah, que engraçador, né? Não, não, pera aí Onde é que você pensa que vai? Eu vou embora Você é menor de idade Entrega isso daqui pra mim agora Não, não vai entregar Isso aqui eu comprei com o meu dinheiro Eu pedi a minha... Você quer que eu chame reforços? Pera aí, eu vou ligar aqui pra central Central Que central, que reforço? Ih, essa moça tá louca Ah, louca? É Ó, você não chama um policial de louca, não Não, o que eu tô fazendo mais, ué? Eu tô... Eu tô há 58 anos na polícia, tá? Não parece porque eu fiz plástica É, tá precisando... Eu tenho experiência agora Porque você tá louca, moça Tá, legal Agora pode dar arma pra mim Não Ah, então é assim É, assim... Encosta na parede Não vou encostar em parede nenhuma Por que eu falhei isso? E encosta na parede Não, por quê? O que eu fiz errado? O que você fez? Essa arma aí, olha Não vou nem falar nada Essas crianças hoje em dia na minha... Roubando por aí... Na sua idade Eu brincava de comer terra Tá legal? Tá, ué A problema era só Que era retardada Que ficava colocando terra na boca Agora hoje em dia eu não posso... Peraí, eu vou chamar a central Ô, central... Um 9 mil não, peraí... Ah, é um 9 mil mesmo O quê? Moça, olha Tem tanta coisa... Tem tanta gente rouba... Ih, veio outra ali Minha amiguinha aqui, ó É... Oi Não, encosta em bolsumimia Ele antes se assaltando... Mentira, não Essa ele só tá com uma arma mesmo Vou tomar uma dele Quantos anos você tem, garoto? É uma arma minha, ué Quantos anos você tem? Eu tenho um 15 Você tem praticamente Posso sair de menor Você não pode estar andando Com uma arma na rua Mas qual o problema Com essa aqui? É o seguinte Encosta na parede Encosta na parede, vai O que que eu fiz? Vai Olha, minha arma é muito mais poderosa que a sua Nossa, você não tá entendendo Isso aqui não é uma arma de verdade Isso aqui é uma arma de paintball De paintball, não Arma de paintball Arma de paintball Isso aqui é... Aqui, ó Pode ver Isso aí é um iSoft Chama o Rubisvaldo Porque o Rubisvaldo é aquele... Ô, loira Ô, loirinha Chama o Rubisvaldo Moça, olha Isso aqui, ó É de coisa É iSoft Pega aí e vê Não é uma arma de verdade Isso aí eu posso Já chamou o Rubisvaldo? Ah Chama, peraí Moça, isso eu posso Você tá... Olha, vê aí Ué Ai, joia Ai, ai Qual o seu nome mesmo? Meu nome é Jotinha Ô, moça Isso aqui é uma de iSoft Pega, pede pra ela Pra você ver Vai, confere Posso... Posso... Posso dar uma zoiada? Deixa eu dar uma conferida aí Que eu vou ligando Por enquanto Olha aí, ó Ai... Deixa eu dar uma... Deixa eu cheirar isso aqui Não... É, não tem gosto de arma normal mesmo Viu? Eu tô falando que isso aqui É de brinquedo Não é de verdade Por que você comprou isso aí? Por quê? O nome Por que você comprou? Eu comprei na loja de brinquedo isso aqui Leva a gente na loja, vai Agora, vai Moça, isso aqui é um brinquedo Você é burra Você tá velando? Primeiramente que é proibido É por lei Nem arma de brinquedo pode ter, tá? Moça, isso aqui é um iSoft Tá? Uma iSoft Na minha época... Na minha época Sua época Você é velha Ai, meu Deus Olha Eu já vou indo, tá? Qualquer problema Você vai lá na minha casa E resolve com meus pais Beleza? Tchau Ah O povo não entende O que é um iSoft Não, viu? Meu Deus Mas policiais Nessa qualidade Não sabem que isso aqui É uma arma de brinquedo Que eu posso estar andando Com isso aqui, sim? Ai, ai E agora querem Querem diz que me prender Olha, eu não posso nem ser preso Se estiver achando ruim Eu quero ficar lá em casa E agora começou a chover Tudo de novo Ai, não para de chover Nessa coisa, não, né? Toda hora uma chuva Toda hora, passou Ai, ai Vai entender Ai, ai Eu fiquei até nervoso Já perdi da minha casa Pra lá, né? Ah Que entender Ai, ai Ai, ai Ai, até que fica Eu cheguei em casa A gente tá de mudança ainda As coisas não chegou Mas eu vou aproveitar Já que a cama tá aqui na piscina Eu vou deitar aqui E vou brincar com a minha arminha Pá Olha, outro tiro Pá E aquelas policiais Que se acham Que eles não dizem que me prender Porque eu tava com a minha de brinquedo Mais soft Que aqui é como lei Pode ser venido Vai entender, né? Só não pode pra crianças Menores de 10 anos Mas pra mim pode E também não pode A cheguei atrás Pá Na cara de outra pessoa Tem que usar com proteção Eu não tava usando sem proteção Eu nem tava usando em ninguém Aí só porque ela veio na minha irmã Ela quer me prender Ah, cê Eu vou deitar aqui na minha caminha Vou tirar um cochilo Porque eu tô cansado já De ficar ouvindo aquelas pessoas Porque Opa, Vi Que a pessoa tenta falar com elas E eles ficam Não É isso, isso Só eles que podem estar certos Ah Eu sei que não pode desrespeitar a polícia nenhum Não é porque é desacato a autoridade Mas Elas passaram do limite Então eu tava me respeitando Eu tava tentando me entender Ai, ai Agora eu vou deitar Vai Vou deitar que é melhor É isso O que é que é O que é que é O que é que é O que é que O que é que ela tá fazendo Na minha cama de biquíni Eu É O que é que você tá fazendo aqui que eu dei O que é que eu tô fazendo aqui na cama Ai, meu Deus Tô de biquíni O que é que eu enfio minha cara Ué, porque Ele me sequestrou Ele falou Você vem comigo Se não É verdade Você vai desacreditar A sua colega de trabalho Eu vou falar com o Robesvaldo Eu vou falar com o Robesvaldo Você Olha Você tá Uma policial Renomada Que trabalha há muito tempo Tava na minha cama e ainda fala que Eu que sei coisa, você tá louca? Tá no lugar nenhum, não Você quebrou minha cama e meu chão Você pode pagar por isso, tá? Coloca a minha cama aqui Ela viu tudo Eu tava dormindo, tava cansado Por algum acaso você dorme do lado de fora da sua casa Durma, é porque meus móveis não chegam ainda Olha só, eu tô em mudança Mas meu Deus, chega aqui, Tete Ele é meio pobre, né? Pobre? Olha a mansão que eu moro Eu tô escutando, tá? E é engraçado que eu sou pobre e você se aproveitou Eu sou pobre e você se aproveitou pra estar dormindo comigo Eu? Olha a minha idade, você tem Sei lá quanto tempo você tem Eu tenho idade pra ser sua tataravada Ô moça, como é que é seu nome? É policial, é você É policial Tete Você mesmo viu que ela que tava Deitada na minha cama, não tava? Ai, então Eu peguei os dois dormindo na cama Então Então, foi culpa dela Ele me obrigou a vir Não é? Eu que eu brinquei Eu nem peguei Eu vou pedir pro pessoal Descontar os seus salários Eu tô escutando tudo, tá? E ainda Tá usando na minha piscina Ah, é? Mal sabe que essa piscina não dá pra cama Aqui só O que que eu faço com a sua cama aqui, ó? Ai, ó, viu? Viu? Ela quebrou até minha cama Tá se aproveitando disso aqui Vem cá Você é idade pra morar sozinho? Porque há pouco tempo atrás Você tinha 15 anos Meus pais tão chegando Que a minha mudança Você percebeu? E eu tava deitado descansando aqui Pra poder ajudar eles quando chegasse E aí veio a senhorita E veio aproveitar a minha piscina Vem cá, vem cá Vem cá, tá com a tua cama Dane-se, eu não tô nem aí Ninguém mandou ficar de biquíni Ainda na minha cama Usar minha piscina Ué Ué, eu quero também ter uau Essa minha não é de pente Ou a minha de verdade, tá? A minha é de pente Mas se você atirar em mim Ela tá de prova Que você tá atirando nas pessoas ilegalmente Oi? É, viu, viu, viu Eu falo também Eu sei das leis Eu tô escutando, tá? Não, é porque eu vou Eu vou conversar com o Robisvaldo depois Quem é Robisvaldo? É o Chefe da polícia aqui da cidade Ah, é, né Então eu vou conversar com ele Eu vou pegar as câmeras de segurança E vou levar lá pra ele Pra mostrar quem realmente você é, tá? Filha, sua casa não tem nem móvel Vai ter câmera? Filha, é Aqui temos a segurança Ah, tá bom Tô com estressando também Pega, de que lado que você tá mesmo? Ô, peraí Olha O que tá acontecendo primeiro Primeiro, olha Aqui tem câmera De segurança De alta qualificação É tudo camufladas E eu vou pegar os registros dela Quando meu pai chegar com meu computador E vou levar lá a delegacia E mostrar que você tá viva dentro da minha casa, beleza? E você vai perder seu cargo de policial Meu pai construiu a delegacia da cidade Você acha que ele vai me expulsar? E daí, ué Só porque o seu pai construiu Você não pode colocar o direito de Acima de tudo, não Aqui pra você, ó É? Você tá vendo que coisa feia, Teté? Ela abusando Você tá vambora Você tá abusando do seu direito Eu acho que eu É muita cafeína no meu organismo, sabe? Meu organismo Aí sai da minha casa as duas, velho Eu não tô com paciência mais não Sai Senão eu vou ligar pra outra polícia Pra polícia federal E aí as duas vão perder o emprego Eu que vou perder o emprego Vai sim Tá bom Eu vou ligar pra polícia federal Vou fazer com que eles peguem já As cenas das câmeras E já vai saber tudinho sobre você Senhorita Pipulha Sei lá como é seu nome Ah, tá escrito aqui no meu crachá Não tá vendo, não? Não, porque você tirou E você tá sem crachá, não é? Você fica aqui Olha, Teté Eu vou pedir pro Robisval Te descontar o seu salário Não tá dando Olha, vaza Cadê a saída dessa casa? Cadê a saída dessa casa? Tô de ir Vou pular aqui mesmo É, você entrou por aí Vaza Vaza as duas Isso Aqui, ó Presentinho pra você Sua cama aí, ó Isso, obrigado Falta uma Ai, cada coisa Ela invadida Quebrei seu arbusto, tá? Não foi sem querer Ah, essas policiais De quebrar minha cama De quebrar meu arbusto Ainda veio dormir comigo E ainda usaram a minha piscina Cês tão vendo isso, pessoal? Olha isso Cês acham isso certo? Na moral Então, galera Ai, começou até chover Meu Deus do céu Pessoal, sério Pra, ó Pra mim ficar feliz Depois eu já terei feito isso Deixa o like no vídeo E agora eu vou ter que Ir atrás da Polícia Federal E mostrar todas essas filmagens Pra ela perder o emprego dela Fechou? Agora eu tenho que ir Tchau, galera